Você já xifou alguém lá, Juju, na casa? Já, já. Qual o teu casal do momento? Alane. Alane. E Nizan. Nizan. É. Eu acho que eles combinam legal. Aí ela falou assim, ah, eu fiz uma promessa. Ah, mas a gente quebra. Aí eu falei, eu gostei disso aí. Aí ela rebolando na festa, ele chegou assim e falou pra ela o teu rebolado. Eu já tava toda arrepiada. Aí ele, pena que não pode ser debaixo do edredom. Ih, quietinha. Eu falei, vamos ali. A gente gosta de ver, né? Eu fico preocupado só de rolar um efeito Carla Dias aí na história, sabe? Ela acabar ficando muito focada nele, e aí esquecer um pouquinho do jogo. Mas uma coisa, uma informação que ele não sabe é que nos vídeos de inscrição, ela diz que ela é viciada em flertar. Ah, é? Sem a intenção de ficar. Então assim, ela flerta. Mas tá abulando já, gente. Ela gosta muito do flerte, ela gosta muito dessa edição. Mas não necessariamente ela vai ficar com a pessoa. Gostei dela, ela é igual a mim. Tá, então você acha que ela tá só aproveitando e… Ela não seria aproveitando, mas assim, ela tá se permitindo, mas não é garantido que vai ter. Vai ficar com ele, é. Eu sou assim, boto fogo na lenha e depois, ó. Quem sabe se ele não ganhar um líder? Chama ela pro quarto do líder. Quietinha. Um chocolatinho aqui, um ar-condicionado. Um cineginho, né? Eu tô sabendo de fofocas sobre o negócio, não sei se eu posso contar, que já tô ouvindo aí. Que isso? Do lance… Se prepare e não vai contar fofocas? Esses dois aí de noite, né? Com aquele sono profundo. A internet tá em ebulição a respeito. Eu acho que rolou alguma coisa assim. Mas já? Pelo menos uma mão aqui, uma mão ali. Ah, sim. É porque tá muito no ar. A gente não tem informação oficial. A gente vai ter que descobrir no programa, na televisão. Com certeza. É igual o que ele achou agora, pare, pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso. É, a gente gosta de se pegar pra capar, nem que não aconteça nada, mas o negocinho é bom. No imaginário do Brasil aconteceu, é isso que importa. Mas é um desprendimento, né? Eu não sei se eu conseguiria, não. Não, eu acho que tem que ter um negocinho. E eu tô torcendo muito também pelo Matheus e a Anne. Matheus e Anne. Eles são mão de prova, hein? Não é Anne, não. É a Anne, é? É. É. Deniziane, você formaria casal, Jojo, em reality? Hoje em dia, tipo, na tua mentalidade. O que você acha dessa estratégia? É uma estratégia? Acontece? Tem gente que faz por estratégia? Tem gente que vai pelo acaso? Eu não formaria casal. Por quê? Porque eu sou uma mulher que eu sou muito ativa, né? Eu tenho muito fogo. Então eu acho que eu ia deixar o tesão dar uma dominada na mente, eu ia focar numa coisa e ia esquecer outra. Bom, e você? Eu acho que é a mesma coisa, porque eu também tenho muito foco. Não, é, porque o tesão faz a gente perder o foco, tá? Do negócio. Faz. Fica que tem uma botada. Uma botada você esquece de fazer uma estratégia. Provavelmente eu ia esquecer disso no meio do programa. Mas... E quando eu ia ver, ia estar lá carente, agarrado com alguém, mas eu acho que é uma estratégia que não tem funcionado muito bem nos últimos BBBs, não. A pessoa acaba ficando, ai, o casal tá chato. Tem acontecido muito mais isso, né? A questão não é só essa. A questão também é que, às vezes, você se doa demais. Aí a pessoa não tá fazendo isso por você. Você não tá enxergando isso. Aí aqui fora, você acaba se queimando. Por exemplo, pô, trouxa. É. Sabe como tá acontecendo? Pode ficar pagando de trouxa.